Senhora Presidente, apresados colegas, deputados e deputadas, eu venho à tribuna nessa tarde de hoje, mais uma vez na nossa luta sobre o combate ao tabagismo. Sexta-feira, dia 28 agora, em frente ao Shopping Vitória, aqui na frente à Assembleia, nós estaremos fazendo um movimento, outra vez, todo ano nós fazemos, e vamos levar a boneca altina. Aquela boneca que nós trouxemos aqui é a boneca que fuma. Altina quer dizer alcatrão com nicotina. E nós temos que combater a questão do tabagismo, porque o Brasil ainda arrecada a burrice de arrecadar 9 bilhões e se gastar 22 bilhões com câncer originado do cigarro. Muito obrigado.